Rapaziada, nesse vídeo aqui, como ter uma rádio pessoal aqui dentro do GTA V Online e colocar as músicas que você mais gosta de ouvir aqui dentro do jogo. Então bora lá! Se você gostar, deixa seu like e se gostar mais ainda, se inscreva no canal. Bora! Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Han aqui, chegando aqui pra mais um vídeo bom pessoal. O GTA V tem uma opção bem legal aqui, nós podemos estar colocando uma rádio pessoal aqui dentro do jogo que vai estar funcionando no GTA V Modo História, no GTA V Online e também se você joga GTA RP, você vai conseguir utilizar lá também e até nos servidores aí do 5M você consegue utilizar essa rádio pessoal. Então bora aprender como que é. Basicamente nós temos que estar com o jogo fechado aqui primeiramente, então eu vou fechar meu jogo aqui. E bom rapaziada, como nós iremos fazer isso? Primeiramente o GTA V vai ter que estar fechado, aí você não vai poder estar com o jogo aberto. Aí nós iremos vir aqui no nosso explorador de arquivos aqui do nosso PC. Aí você vai procurar aí no seu PC aonde que estão as músicas aí, né? Você vai ter que ter as músicas que você gosta baixadas aí no seu computador. E tipo assim rapaziada, eu vou pegar duas aqui de exemplo. Eu tenho essa daqui ó, vou selecionar ela, aperto com o botão esquerdo, subo aqui em cima, vou pegar essa daqui também. Aí eu seguro o CTRL aqui no teclado pra poder selecionar mais de uma e aperto com o botão esquerdo. Vai estar as duas selecionadas. Depois eu posso vir aqui e dar um botão direito aqui, né? E vir aqui em copiar, ó. Ou recortar, mas eu vou vir aqui em copiar. Aí rapaziada, vocês vão ter que ir na pasta onde está instalado o seu GTA V aí. A minha aqui é em documentos e a maioria aí vai estar em documentos também, se você não alterou aí na hora que você instalou o jogo. E a pasta do jogo basicamente é essa daqui ó, Rockstar Games. Vamos estar entrando aqui nela. Um duplo clique, né? Viemos aqui em GTA V depois. User Music. E olha só, como vocês podem ver, eu tenho 399 músicas aqui já dentro da pasta do GTA V. Mano, todas as músicas que eu gosto eu vou colocando aqui, tá ligado? E as que eu copiei lá, que vocês provavelmente copiaram aí também, só você chegar aqui na parte branca aqui ó, desse explorador de arquivos, apertar com o botão direito e apertar aqui em colar, ó. Um dos que eu estou tentando copiar já tá aqui, então eu vou substituir o arquivo e ignorar esse arquivo, ó. Então no caso eu coloquei só mais uma ó, Nifix Rumors. Olha só, o número foi alterado, né? Agora tá com 400. Basicamente estão todas as músicas aqui. E tipo assim rapaziada, vocês vão conseguir ouvir essas músicas lá no GTA V, mas também quando você quiser só ouvir músicas aí, você já vai ter uma pasta aí, meio que uma playlist aqui das suas músicas, né? Você não precisa estar com o jogo aberto pra escutá-las, né? É só você, por exemplo, apertar em cima de uma aqui, apertar CTRL mais A no seu teclado pra selecionar todas. Vira aqui com o botão direito e abrir, ó. Olha só, estão todas as músicas aqui. Mas essa parte aqui não é importante, é bem simples. Agora vamos estar entrando lá no GTA V Online pra configurar lá dentro. Ih, vai ser bem simples, bora lá. E bom rapaziada, já aqui dentro do GTA V Online nós temos que vir aqui no menu, vir aqui em configurações, vir aqui em áudio. Aqui ó, vai ter essa aba aqui ó, modo rádio pessoal. Vocês podem escolher como vocês querem. Vocês vão ter a opção de deixar em rádio, o que eu já recomendo que vocês deixem nessa, né? Mas tem a opção de sequência também e tem a opção de aleatório. Eu deixaria em rádio ou aleatório. Mas em rádio eles colocam até o próprio narrador do jogo pra intercalar com algumas músicas aí. E fica realmente parecida com a rádio aí. Só que vai ser tudo em inglês, né? Tudo dito em inglês. Então tem esse porém, né? Aqui embaixo também vai ter essa opção aqui ó, busca automática de músicas. É interessante vocês deixarem ligado pra quando vocês colocarem uma nova música lá naquela pasta eles reconhecerem. Da primeira vez vocês podem apertar aqui também ó, realizar busca rápida por música ó. Só que tipo assim, igual eu coloquei música lá agora, foi uma música nova que eu adicionei lá naquela pasta, né? Só que não necessariamente tem que depois que adicionar aquilo lá, eu tenho que vir aqui e fazer essa busca rápida. Não precisa. Tem também essa outra busca aqui que vocês podem fazer também. Depois disso é só vocês aumentarem a música como vocês iriam fazendo ali. E agora eu vou ir no meu carro aqui, mano ó. Deixa eu olhar pro lado antes que eu seja atropelado, né? Passa aí Sidney. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Aí basicamente a rádio... Caramba, véi. Que bração. Saí daqui antes que os caras zoem meu carro. Basicamente a rádio pessoal vai ser essa aqui de cima ó, Selfie Radio, rádio pessoal, né? Olha só, quando vocês colocarem aqui ó. Vocês viram? Vocês viram que tipo assim, aquilo ali não fazia parte da música que começou a tocar, fazia parte da narração. Ali basicamente era a radialista daquela rádio. Tipo assim, o jogo intercala as músicas e isso aí fica bem legal, fica bem real. E olha só, se eu voltar lá vai estar tocando uma das 400 músicas que eu coloquei aqui ó. E se vocês forem, vocês vão ver também ó. Bom, não posso deixar muito tempo aí por conta do YouTube, né? E como vocês podem ver, é bem interessante isso daí rapaziada. É uma função bem legal. Que eu não sei se está presente aí nos consoles também. Eu sei que aqui no PC, o GTA V de PC está presente. E funciona aqui dentro do GTA V Online e também funciona no GTA V Offline. Então você vai poder curtir suas músicas aí dentro do jogo. No online e no offline, o que é bem interessante aí, né velho? E o bom disso é que você pode ouvir suas músicas aí, quando você estiver sozinho, quando você não estiver jogando com ninguém aí. Ou melhor ainda, quando você estiver farmando aí, velho. Se você estiver buscando suprimentos, se você estiver buscando muamba, comprando muamba, fazendo alguma coisa que não é tão animada aí. Vai se tornar mais legal você farmar, ouvindo uma música que você gosta, talvez, né velho? Mas rapaziada, esse vídeo aqui é um vídeo bem simples, mas que muitas pessoas estavam pedindo pra mim trazer aqui. Então eu trouxe aqui no canal. Se você gostou aí, considere apoiar deixando seu like. Se gostou mais ainda, se inscreva e ative o sininho aí no canal. Novamente, muito obrigado aí pelos 2 mil inscritos, mano. 2.400 já quase aí, mano. Muito obrigado a todos vocês. E um salve aí pra galera de Portugal, que tem bastante gente aí de Portugal acompanhando o canal também. Então eu já agradeço aí também os portugueses. E é isso, muito obrigado por assistir até aqui e tchau! E até ah, tá bom. Soatters. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma